Tipo assim, aí eu comecei a analisar, que não foi uma pessoa só que falou. Então, se tá acontecendo, tem alguma coisa errada. Assim, as pessoas estão divulgando em um lugar só e não tá chegando pra todo mundo. Entendeu? Já tem quase 800 mil habitantes, por exemplo, minha parte tem 66 mil. Se anunciar só na minha, vai aparecer pra 10% desses 66 mil, entendeu? E assim sucessivamente. Às vezes a pessoa faz só aqueles mesmos influencers lá. Vai chegar só pra 10% dos seguidores deles. Aí a pessoa não tá sabendo. É isso que as empresas não tá sacando ainda, entendeu? Que ela tem que diversificar ali o seu propaganda. E eu descobri, depois eu vou te contar nos bastidores. Mas uma coisa que eu acho assim em São José também, é que tem muita questão tipo da panelinha. Ah, tem, sei certeza. Cara, isso aí tá na cara, não precisa nem... Isso aí tá na cara, pra você ver. Sabe, de tipo assim, sempre os mesmos, sempre as mesmas coisas e tal. E acaba que até as empresas, assim, não busca algo novo. Não dá oportunidade, né? Pra galera aí que tem um número legal, né? Enfim. Mas é... Não, isso é verdade. E você gosta de números também hoje em dia. É muito assim. Às vezes, a pessoa... Não sei se a pessoa não é boa no marketing, não analisa os insights. Porque às vezes, gente, tem perfil que é menor e entrega muito mais do que perfil grande, gente. Total, sim. Entendeu? Eu acho que tem, do meu ponto de vista também, de observador, assim, é... Tem gente que vai muito pelos... Ah, tem sei quantos mil seguidores, vou divulgar aqui. Mas ela não analisa lá.